Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao Kizuna Clash contra a Koala. Vou falar um bocado do Kizuna porque é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre Kizuna no canal. Portanto, vou-vos dizer o básico sobre este modo de jogo. Portanto, este modo de jogo é basicamente um modo alternativo ao modo principal de jogo, onde vocês vão derrotar o mesmo boss vezes em conta, até conseguirem, onde esse mesmo boss vai aumentando de dificuldades cada vez que vocês o derrotam. Portanto, basicamente, vocês podem ver aqui em baixo que tem 4 dificuldades. A primeira dificuldade é para vocês conseguirem ganhar pontos, ou seja, ou melhor, tokens, para conseguirem lutar contra o boss. Vocês podem ver aqui em cima estas coisas, vermos aqui esta esfera e aqueles tickets, são a esfera, neste caso, os tokens, é o que é necessário para vocês combaterem contra o boss. Se vocês vierem aqui em baixo, está aqui em required, são 20. Portanto, para vocês derrotarem o boss na dificuldade máxima, que é o 10, vocês precisam de 20. Para a dificuldade 7, vocês precisam de 15. E para a 3, vocês precisam de 8. Portanto, vocês vão aqui e fazendo isto, vocês carregando, conseguem fazer para vocês terem os KP, que é os 15 points, que vocês usam para derrotar o boss. Ao lado, vocês têm os tickets que depois podem trocar na shop. Em relação ao boss, neste caso é a koala. Vocês podem ver aqui que estou no nível 14, quer dizer que já derrotei a koala 14 vezes, ok? E à medida que vocês vão derrotando, como eu disse, a koala vai aumentando de dificuldade. O que é que aumenta a dificuldade? Aumenta a vida que tem, aumenta o dano que causa, etc, etc. Não muda o que faz durante a luta. Vocês podem ver aqui nas tips, que diz aqui mais ou menos o que é que faz. Portanto, vocês podem ver aqui na 2ª batalha, vocês vão ter que lidar com a redução de dano e contra a koala vocês vão ter que lidar com o bloqueio do chain multiplier e com defesa, ok? Não vos diz os turnos, não vos diz quantos turnos é que é. Não vos diz mais que isto, mas já é alguma ajuda. Mas é por isso que eu estou a fazer este vídeo, para vos dizer exatamente o que é que vai acontecer. Para além disso, vocês podem ver aqui este Den Man Mushi aqui, que diz assist. Vocês carregando aqui, vocês podem ajudar amigos que estão na vossa lista de amigos, ok? Vocês, se não tiverem equipas ou se chegarem a um ponto que vocês não conseguem mais ultrapassar o boss, vocês podem pedir ajuda aos vossos amigos, ok? Essa ajuda vai aparecer aqui na lista de amigos que vocês têm. Eles podem decidir vir aqui e têm todo o prazer em fazer, porque eles ganham pontos e não gastam tokens para o fazer. Basicamente, vocês ganham os pontos normais que iriam ganhar se fizessem vocês esta dificuldade na vossa própria conta. Mas, fazendo assistência aos vossos amigos é de bora, ok? Portanto, vocês não gastam tokens, não gastam pontos para fazer. Portanto, vocês podem ver aqui que é a dificuldade 10. O primeiro está no nível 6 e o segundo está no nível 10. Outra coisa importante de saber, se vocês por acaso não conseguirem passar o boss à primeira, vocês podem, ou melhor, perdendo, vocês têm uma segunda oportunidade para o passar e a terceira, a quarta ou a quinta, as vezes que vocês quiserem e o boss não recupera a vida, ok? Portanto, vocês podem ver aqui que o primeiro boss tem 2.7 milhões de 9.8, ou seja, este meu amigo conseguiu tirar a vida que falta e sobraram 2.7 milhões. Portanto, eu quando entrar na luta só vou ter que tirar os 2.7 milhões, ok? Portanto, o boss não faz reset, não recupera a vida, não recupera os stats, portanto, vocês indo outra vez, se não conseguirem passar a primeira, podem tentar as vezes conseguirem, até conseguirem passar, ok? Em relação a isso, está feito, está dito. Outra coisa que vocês têm a ter atenção é que vocês não vão usar-se da mina normal, ok? Aqui em cima vocês podem ver o KP, que é os Kizuna Points. Vocês carregando no mais podem usar uma Kizuna Potion para terem tudo de volta, ok? É muito importante vocês saberem que a Kizuna Potion aumenta as 5 barras, ok? Vocês tendo 2 é um desperdício, tendo 1 já é um desperdício. Ela demora muito tempo a recuperar a barra toda, nem sei quanto é que é, são quase umas 8, 10 horas até terem as 5 barras completas, portanto, as Kizuna Potions são mesmo muito, muito boas, ok? Esperem até terem a barra toda a gasta para usarem a Kizuna Potion, porque senão é um desperdício. Fora isso, não têm que saber muito mais, vou-vos agora aqui dizer as equipas que estou a usar contra a Koala. Posso falar um bocado aqui do Exchange, que é a Shop. A Shop não é a Shop tradicional que vocês estão habituados. Vocês aqui a Shop têm uma Shop exclusiva, que vocês podem ter montes, mas muitos tesouros, ok? Ou recompensas. Infelizmente, eu esqueci-me de gravar isto quando comecei a jogar, porque estava entusiasmado em tentar outra vez o Kizuna Clash, mas vocês podem ver aqui que tem 7 boxes, ok? Isto é sempre assim. Vocês têm 7 boxes de recompensas, e basicamente o que vocês têm é, à medida que vão aumentando nas boxes, vocês vão tendo recompensas melhores e em maiores quantidades. Portanto, na primeira, na segunda e na terceira boxes, vocês têm mariotariamente uma gema, tem cola, tem dinheiro, tem materiais para dar experiência, etc, etc, ok? Vocês têm sempre, em cada box, um Lucky Treasure. Vocês podem ver aqui. Neste caso, é material de Limit Break para esta personagem que saiu já há algum tempo no Kizuna Clash. Vocês têm sempre a oportunidade de dar Max. Se vocês tiverem ou não tiverem esta personagem, e vocês quiserem jogar este Kizuna Clash, é muito importante vocês fazerem isto, porque este Kizuna Clash em particular é o melhor para vocês darem Max a esta personagem, ok? Portanto, aconselho vivamente, a personagem é muito boa, portanto, é mesmo muito bom vocês conseguirem fazer isto. Vocês aqui podem ver todas as recompensas que vocês podem adquirir se usarem esta box, ok? Como é que vocês passam de box? Podem passar a box quando quiserem, carregando aqui no reset aqui em baixo. E é importante saber que quando vocês passam de box, já não conseguem voltar a box atrás. Como vocês podem ver aqui, eu estou na box 4. A 3, a 2 e a 1 já estão bloqueadas, o que quer dizer que eu já não consigo recuperar essas 3 boxes. Quando vocês chegarem à última, não voltam ao princípio. Simplesmente a box faz reset e vocês continuam na set, ok? É muito importante vocês não passarem de box, ou melhor, não fazerem reset enquanto não tiverem o Lucky Treasure e enquanto não tiverem o tesouro mais, ou melhor, que vocês precisam mais aqui nesta box. Portanto, aqui o Lucky Treasure vocês podem ver que é o Rainbow, que é este baú aqui, o Rainbow. Vocês podem ver aqui ao lado à direita em quantidade, portanto, só existe um deste Rainbow. Existem dois, que são duas cópias deste Mark Queen Ace e depois têm aqui montes de tesouros que vocês podem apanhar antes de passarem para a próxima box. Na próxima box, têm mais ou menos os mesmos tesouros. Na box 6 também, como eu disse, em maiores quantidades. E na box 7, vocês têm os melhores tesouros de todos, ok? Já não têm o Limit Break Materials, portanto, vocês aqui vão ter que jogar várias vezes para, se vocês não jogarem o último, não vão ter suficientes Lucky Treasures para dar max ao character. Se vocês jogarem o anterior, vocês têm aqui a vossa oportunidade para o fazer. Mas, basicamente, vocês aqui na última box têm tablets para o Limit Break, têm Cotton Candy, têm montes de Forbidden Tomes, têm poções para o Limit Break também e têm aqui montes, mas montes de coisas para vocês adquirirem, ok? Como vocês podem ver aqui as quantidades, vocês têm mesmo muitas, muitas coisas. Têm 140 poções pequenas de Limit Break, têm 44 médias, têm 15 Content Candies de mais 3 de cada tipo, têm 10 bebidas grandes do Limit Break, têm 5 tablets de cada, ok? 5 tablets de cada, é mesmo muito bom. Este é, provavelmente, o melhor sítio para vocês adquirirem tablets, porque na box 7, vocês vão estar sempre a dar reset e vão estar sempre a gastar os pontos e vão estar sempre a receber as rewards das tablets, portanto, é mesmo, mesmo muito bom. E depois, além disso, têm 10 cópias do Mark Winneiss e têm 10 manuais da Koala, ok? Que é a personagem deste Kizuna Quash. Falando na Koala, é um Fighter Free Spirit, suporta a ability, não é nada demais, é só stats. Dá max 13 de Special com Limit Break, tem 2908 de HP, 1515 de ataque e 402 de recovery. A habilidade de Capitão dá boost a Fighter Free Spirit de ataque por 3 vezes, nada demais, simples. O Special dá 20 vezes o ataque em PSY a um inimigo, muda todas as slots, incluindo block, para o tipo do character. E se o Capitão for um Fighter e Free Spirit, dá double damage, ou melhor, o dobro do dano a inimigos que estão afetados com defesa em baixo, ok? Portanto, é muito bom para free to play, é muito bom, só o facto de mudar as slots em clean block para matching já é muito bom. E depois, ainda por cima, tem um conditional boost, que vocês, obviamente, vão ter que aplicar defesa em baixo primeiro, não é difícil. E tem o dobro do dano de conditional boost, o que é muito bom. Pronto, acho que é mais ou menos isso. Ah, esqueci-me de outra coisa, não é isto que eu queria mostrar. Última coisa aqui, vamos voltar atrás, vocês têm quase parecido, ou melhor, parecido, ou quase igual, eu queria dizer, com o Treasure Map. Vocês têm aqui uma lista de personagens que vão estar com os stats aumentados, ok? Vocês podem também ver aqui que há personagens que aumentam os tickets ou as recompensas que vocês recebem quando acaba uma luta. Portanto, normalmente, vocês recebem 10 tickets e com boost destas personagens que estão aqui, vocês podem receber mais, ok? Para além disso, estas personagens que são exclusivas para o Kizuna Clash, que é a Suga of S que está a vir agora, têm habilidades especiais neste Kizuna Clash, mas, mariotariamente, só funcionam nos Kizuna Clash, ok? Portanto, é a mesma coisa como os personagens que saem para o Treasure Map, que têm o especial só e exclusivamente para o Treasure Map, ok? Portanto, funciona da mesma maneira. Para além disso, vocês têm aqui lendas e personagens que são acessíveis ao jogo, que não têm nada a ver com o Kizuna Clash, que têm os stats aumentados por duas vezes, o especial que está no máximo, ou melhor, que começa a 15 vezes, a 15 turnos no início da ronda, etc, etc, ok? Portanto, vocês podem ver aqui que existe aqui muita informação que vocês podem ver. Pronto, vamos a isso. Vou-vos mostrar as três equipas que eu tenho para a dificuldade máxima da Koala. Vou-vos apresentar uma equipa. Existem montes de alternativas, ok? Vocês podem fazer montes de equipas. Não é difícil fazer equipas para o Kizuna Clash. Obviamente que vai chegar a um ponto que toda a gente vai estagnar, ok? Portanto, vocês vão chegar a um ponto que não conseguem fazer mais e vão ter que fazerem duas vezes, três vezes, ou vão ter que pedir ajuda, ok? E não estou no ponto que é muito fácil eu fazer, mas provavelmente no nível 100, 110, 120 já vou ter muita dificuldade em fazer, ok? Portanto, vou-vos mostrar as três equipas. Vocês podem fazer free-to-play facilmente. Vou-vos mostrar as três equipas que eu estou a usar para formar os três tipos. E depois vocês podem, com essas personagens, podem ver, podem mexer um bocado, ver aquelas que têm e que não têm e fazer equipas à volta disso. Temos, então, aqui a variação contra Quick. A equipa que vamos usar é Double Nami Robin. Vamos usar aqui a Alvida que nos tira o Damage Reduction e também dá a Damage Reduction a ela própria. Temos o Crocodile do Ray, temos o V2 Shanks Wenda e temos a Vivi Rebeca, ok? A equipa tem algumas Wendas. Como eu já disse, vocês podem aproveitamente fazer a equipa free-to-play. Portanto, sintam-se à vontade de mexer à volta na equipa. Segundo turno, temos aqui o Kuroso. Ou Kuroso. Não me lembro do nome dele, ou se calhar está completamente errado. Mas aqui vamos usar a Alvida para tirar o Damage Reduction que eu meto. Podemos usar aqui a Vivi Rebeca para nos dar um Chain Lock e vamos atacar. Como vocês podem ver, é relativamente fácil. Último stage, temos então a Koala e a Koala vai-nos dar um Chain Lock Coefficient. Por isso é que temos o Crocodile. Vai meter a Defesa durante 4 turnos. É só isso, é só isso. Tenho aqui o Suporte da Máquina, não é necessário. Me meti só porque sim. Vocês aqui vão usar o Special do Crocodile. Ele vai tirar o Chain Lock e vai meter o Dele que é B25. O que vai muito bem com o Shanks porque são iguais. Vamos trocar aqui Vivi Rebeca para ela nos dar um Affinity Boost a todos e vai tirar o Defense Up. Vamos usar o Shanks para nos dar Full Orbs e vai nos dar um Attack Boost. E vamos usar as duas Nami e Robin para ter o Capitão Máximo e para também ter um Orb Swat. Obviamente aqui Koala vai destirar, ou melhor, vai recuperar vida quando vocês tirarem ou usarem um Special que tira vida, seja porcentagem ou seja fixo. Portanto, ela vai fazer isso em todas as versões. E aqui vamos simplesmente atacar. Como vocês podem ver, tem dano a mais. E esta equipa vai durar durante muito tempo. Vamos à próxima. Temos aqui então a segunda variação, que vai ser contra a Psy. A equipa vamos ter outra vez Nami e Robin como Capitães. Ok, temos aqui um Assist, uma coisa que pode acontecer também, que nos dá um pequeno Attack Boost a toda a equipa. Temos também aqui a V2 Big Mom como Crewmate. Temos o Shanks outra vez. Temos este Crocodile aqui. E temos também a Rebeca para tirar o Coefficient no segundo turno. Portanto, aqui vamos só atacar. Nada de mais. Se vocês precisarem dar Stall, já sabem aqui nas Tartarugas que o fazem. Segundo Sage, temos o Morroway, que nos vai dar o tal Dequise Chain Coefficient de 3 turnos. Ou melhor, 4. Usamos a Rebeca aqui para tirar e para também meter matching àqueles. Usamos aqui a Big Mom Switch Ability. Podemos usar aqui uma das Robins. Para ter Orbs no próximo turno. E para ter aqui também um Attack Butterflyer maior. Pronto. O Morroway quando morre vai-vos causar dano. Tenham atenção que é cada vez mais à medida que vocês vão progredindo. Vai chegar um ponto que vocês vão ter que usar um escudo aqui. Portanto, tenham atenção. O último Stage é então a Koala com mais 2 inimigos. A Koala vai-vos dar 3 turnos de paralisia. Ou melhor, 4. Eu tenho aqui o Zoro porque nesta variante vocês não podem usar os especiais que deem Affinity Boost. Portanto, este Boost aqui vocês não podem usar os especiais porque senão a Koala vai-vos dar Bind às Swats. E vocês basicamente perdem a ronda. Portanto, tenho aqui o Zoro para dar Affinity Boost aos Slashers. O que já é alguma coisa. Vou trocar aqui para a Robin. Vou usar o Special dela para tirar a paralisia. Como os outros todos, se vocês usarem um especial que tira a vida, ela vai tirar a vida de todos os inimigos. Vamos usar o da outra Robin. Vamos usar o Shanks. Vamos usar a Big Mom para ter aqui mais outro Boost. E podemos usar o Crocodile para o dano. Não é necessário. Só está aqui pelos stats. E vamos atacar. Vamos ter dano a mais, como vocês podem ver. É mesmo muito dano. Portanto, esta equipa ainda vai durar para muito tempo. Vamos à próxima. E temos então o último stage, que é contra a variação Int. Como equipa temos o WB3 Law. Temos aqui o Chopper, que eu já vou explicar porquê. Temos o Sabo de Raid. Temos o Stampy de Luffy. E temos o Aokichi. Há aqui duas personagens que não são necessárias. A razão pelo que eu tenho o Chopper e o Stampy de Luffy é porque eu tenho três suportes que tiram Bind. Porque vocês no último turno vão levar um Bind de oito turnos. E eu, para não trazer uma personagem que tire Bind, tem estas três para ter os tais suportes. Se vocês não tiverem estes suportes, apenas tragam alguém que tire Bind de cinco turnos. Ou, se vocês tiverem algum suporte que baixe para três, de três turnos. E vocês estão perfeitamente bem. Portanto, aqui o primeiro turno, como sempre, vamos só matar as Tartarugas. Segundo Stage, vai ser contra o Lindbergh. Ele vai vos bloquear o SWAT durante três turnos e vai-vos dar Badly Matching a todos. Mas como teremos o B3Ball, vamos apenas usar o especial. E temos Matching em todas as personagens. Como eu disse, não é necessário vocês trazerem nada para este segundo turno. Se vocês não tiverem o Shopper e o Luffy, sintam-se à vontade de usar aqui estes tais para vocês terem mais dano, caso seja necessário. O último Stage, a Koala. Vai tirar todos os Beneficial Effects. Ela vai dar o seu próprio Coefficient Chain Lock, que é este que nós temos aqui que o Law dá. Por isso é que é importante usar o Law no último turno para vocês não terem um muito fraco. E aí está. Os três suportes que temos o Corazon no Law, temos o Rally no Luffy e temos o Nekomamushi no Shopper, que nos tiram os cinco turnos de Bind. E agora é basicamente atacar com tudo. Vamos usar o Law. Vamos usar o Aokiji para nos dar o Attack Boost. E vamos usar o Salve para nos tirar o Attack Down, para nos dar Affinity Boost e para fazer estas Quick Slots sejam benéficas. O Shopper não é Boosted, portanto, ataque no primeiro. E como vocês podem ver, temos dano a mais. E o Kizuna Quash é basicamente isto. Vocês podem ver, pelas úteis que eu fiz, fiz mais Ducas que gravei. Aproveitei para fazer mais umas contas e tenho aqui 111 Tickets. Vocês não estão nos Tickets? Vão aqui à Shop, como eu vos disse, carregando no Exchange. Eu ainda pretendo, ou melhor, ainda não fiz, ainda não obtive o Lucky Treasure, ainda tenho aqui algumas coisas que quero tirar. Portanto, vocês podem fazer um Ticket cada vez, podem fazer 10 cada vez. 10 cada vez é, obviamente, mais rápido. Carregam e vocês vão ver o que vos vai calhar, ok? Portanto, aqui só calhou baús normais, como vocês podem ver, podes calhar tudo e mais alguma coisa nestas recompensas. Portanto, vamos fazer aqui umas contas para vocês verem o que pode calhar. Ok, temos aqui vários Gold. Portanto, calhou-nos ali uma Rainbow Gem, calhou-nos alguns Forbidden Tomes, materiais para XP e Berries. Vamos ver se nos calha o Lucky Treasure. Vamos nos calhar o Lucky Treasure. Portanto, à medida que vocês vão aumentando nas boxes, a probabilidade de calhar recompensas boas vai diminuir a certo ponto. Porque vocês vão ter mais recompensas. Mas temos aqui um Luffy Marco. Mas vocês vão eventualmente ter tudo, porque a partir do momento que essas recompensas esgotam, só as outras é que ficam disponíveis. Como vocês podem ver aqui, já há aqui à direita números zeros. Esses zeros já não vão, obviamente, calhar. Portanto, vocês vão eventualmente ter as recompensas todas de uma box, se vocês assim o desejarem. Eu não recomendo, recomendo vocês terem até puxarem as recompensas que vocês precisam mais. E depois vão para a próxima box. Eu estou a ter aqui algum azar, ainda não me calhou o Lucky Treasure. Tenho aqui uma pool de uma personagem 4 de estrelas ou mais garantida. Que nunca calhou nada, vamos ser honestos. E ainda não calhou aqui o Lucky Treasure. Vamos gastar aqui já as 30, já que estamos aqui. E aqui está o Lucky Treasure. Ok, o Lucky Treasure vem sempre no fim. Portanto, já me calhou aqui o Lucky Treasure. E calhou-me aqui outra orb também para o Luffy Zoro. E aqui, quando vocês puxam o Lucky Treasure, eu pergunto se vocês querem ir para a box 5. Carreguem sempre ou não. Verifiquem primeiro se há aqui alguma coisa que vocês queiram. E ainda há aqui um Marky Ace que eu quero puxar. E só depois de isso acontecer é que eu vou para a outra box. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado esclarecidos em relação ao Kizuna. Se por acaso tiverem alguma dúvida, não hesitem a meter nos comentários alguma equipa que vocês precisam de ajuda. Alguma personagem que vocês não tenham que precisem de ser substituída. Etc, etc. Eu vou vos ajudar no que for preciso. Como já disse, deixem aqui o like. Ajuda sempre. Ajuda sempre a espalhar o canal. Ajuda a chegar aos recomendados das outras pessoas. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. E eu vejo-vos no próximo vídeo.